Repórter 1520, Francisco José. Uma jovem aqui muito aflita na Polícia Militar de Ipú, que já deve ter sido comunicada do fato, ela foi vítima juntamente com seu esposo de saídinha bancária, aqui em nosso município, aqui em nossa cidade. Agora há pouco, nós estamos o que? 9 horas e 30 minutos? Perto de 9 horas, foi isso? Como é o seu nome? Francisca Diana. Você mora onde, Francisca Diana? Na Formiga. Formiga. Como é que se deu esse fato? Foi em qual banco? Foi na Caixa ali. Na Caixa Econômica Federal? Foi. Como é que foi? A gente ia saindo da Caixa com o dinheiro e apareceu um senhor atrás da gente, passou na frente, o de trás achou um papel com 5 reais e uma promissória de 25 mil reais. E o senhor que vinha atrás pegou e apontou pra gente pensando que era da gente, só que não era. E o que eu na frente falou que era dele e agradeceu e ofereceu um par de sapato, meu marido e o senhor e uma sandália pra mim. Golpe conhecido esse aí? Aí a gente foi, ele tinha que pegar alguma coisa de valor da gente pra garantir, enquanto a gente ia pegar o que ele tinha prometido. E o primeiro senhor foi, trouxe a sandália e voltou, disse que o dono da loja queria conhecer as outras pessoas que tinha achado. Só que quando a gente chegou da onde o endereço que ele tinha dado, eles não estavam mais lá. Mas eles ficaram com quanto de vocês como garantia? 1.666. Enquanto isso vocês com a promissória era isso? Isso, com a promissória. Com a promissória deles? De 25 mil reais. De 25 mil reais, que não valia nada, era só fazer parte do golpe. E quando a gente voltou pra procurar eles pra pegar o dinheiro, não estava mais. Vocês nunca tinham ouvido falar desse golpe? Nunca, a gente era do... O golpe da baluda, o golpe da saída bancária? Do interior, a gente nunca... O nome do teu esposo? João Batista. João Batista. Vocês dois foram vítimas desse golpe? Isso. Ficaram no local, vocês aguardando a volta deles? Não, eles ficaram aguardando a gente enquanto a gente ia pegar o que eles tinham prometido. Quando a gente voltou eles não estavam... E eles mandaram vocês aonde? Ir pra onde? Um depósito de sapato, um tal de depósito de sapato de São Luís. E vocês encontraram esse? Não, a gente não encontrou. E o primeiro... E deram o endereço que era onde? Não sei, na rua tal de Liberalino, não sei. Na Coronel Liberalino, logo ali perto, na rua da Caixa Econômica Federal. Na mesma rua. Vocês procuraram e não... Eu não encontrei. E quando a gente voltou eles não estavam mais lá. Aí vocês deixaram mil e poucos reais na mão dele. Mil e poucos reais na mão dele, de garantia. E ele deu a promissória pra levar. Aí vocês pensaram... Ele tá dando a garantia de 25 mil reais. De 25 mil reais por mil e pouco, né? Vocês pensaram isso. E foram em busca desse prêmio, desse calçado. Não encontraram a sapataria, o comércio. E quando retornaram eles não estavam mais lá. As características deles, vocês lembram? Eles estavam bem arrumados, bem vestidos? Não. O senhor que disse que tinha perdido, ele tava bem arrumado. Tava com a blusa social preta, listrada, de calça comprida. O outro senhor não. Tava com a blusa azul e de short. Bem mais simples que o outro. O senhor... São brancos? Como é que... As características... O senhor que tava de blusa preta, ele é bem mais moreno. E o outro é mais claro. Qual era a roupa dele, você lembra? A cor? A do senhor que prometeu, que disse que tinha perdido, é a blusa preta com a listra branca. Vocês já comunicaram o fato à polícia? Já, meu marido já foi aí, e levando a promissória. E esse dinheiro que foi sacado, era um depósito que vocês tinham? Era na Poconça, era o quê? Era o nosso seguro safra, que tava atrasado seis meses. Seguro safra, que já ia servir pra muita coisa, né? Mil e quanto? A mil e seiscentos e pouco. A revolta, a indignação é grande, né? Além da tristeza de perder, assim, os bandidos desses aí, um valor tão significativo pra vocês. São famílias que precisam estar se emocionando, que não é pra menos. A revolta, a indignação e a tristeza de ter caído nesse golpe, o golpe da baluda ou da saída bancária. Os elementos deixam cair uma promissória, num valor alto, e aí troca esse valor com a sua vítima por outro valor menor. Só que o valor da promissória, simplesmente, não existe. É só no papel, tá só escrito. E aqui, direto da Polícia Militar, falou o repórter Francisco José, para a Rádio Regional, programa Fatos em Debate. Repórter 1520, Francisco José. Repórter 1520, Francisco José, para a Rádio Regional, programa Fatos em Debate.